Depois da Bahia e Minas Gerais, agora municípios de São Paulo sofrem com as consequências do excesso de chuvas dos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro e ministros sobrevoaram áreas atingidas e anunciaram que o governo federal vai disponibilizar recursos de acordo com as necessidades de cada município. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro colocou sua equipe à disposição e prestou solidariedade aos atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. Lamentamos as mortes. Sabemos que muitas vezes as pessoas constroem a sua residência por necessidade em local que 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastre. Na cidade de Francisco Morato, onde quatro pessoas morreram, o presidente se encontrou com prefeitos de cidades que também tiveram danos provocados pelas chuvas. Acompanhado de ministros, ele anunciou diversas linhas de ajuda do governo federal. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, explicou que a ajuda deve ser emergencial, mas também para obras de longo prazo. Os repasses serão feitos de acordo com as necessidades de cada município atingido. Iniciou-se uma discussão em relação à questão de obras de prevenção. Então nós aqui nos comprometemos com os prefeitos que estaremos aqui nos próximos 15 dias conversando com as prefeituras locais a respeito de linhas de financiamento e de forma de trabalharmos em conjunto com obras estruturantes de maior vulto. Em Franco da Rocha, outro município da Grande São Paulo, oito pessoas morreram e algumas continuam desaparecidas, depois de um grande deslizamento de terra na manhã do último domingo. Todo o estado de São Paulo contabiliza 24 mortes até agora. Segundo a Defesa Civil, mais de 2.800 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa dos temporais só no fim de semana. Mais de 30 municípios paulistas tiveram registros de alagamentos, deslizamentos de terra ou quedas de muros. A Grande São Paulo foi fortemente atingida pelas chuvas. Em algumas cidades, como aqui em Francisco Morato, o solo continua bastante encharcado e ainda há risco de novos deslizamentos. É preciso que haja um trabalho conjunto entre o poder público municipal, a emissão de alertas por parte do estado e do governo federal e também da autoproteção das pessoas no sentido de saírem das suas casas nesses locais mapeados. Para atender os municípios que têm sofrido com o excesso de chuvas, tanto da Bahia quanto de Minas Gerais e agora São Paulo, já foram disponibilizados 1 bilhão e 800 milhões de reais.